Mais de 400 fitas de cenários públicos da Guiné-Equatorial provocam uma grande brigada de acordo com relatos divulgados por grupos de WhatsApp e depois postados no Facebook, Instagram, TikTok e X. O funcionário público da Guiné-Equatorial gravou mais de 400 vídeos sobre o cenário. Malabo, Guiné-Equatorial. Centenas de fitas de cenários públicos da Guiné-Equatorial. O funcionário público de alto escalonamento da Guiné-Equatorial com as esposas de outros homens circulando nas redes sociais, levando as autoridades a tentar conter sua propagação. Nos vídeos, o diretor casado da Agência Nacional de Investigação Financeira, ANF, Baltazar Ebang em Gonga, é visto em flagrante com vários parceiros, incluindo esposas de funcionários proeminentes, em seu escritório no Ministério das Finanças. Na segunda-feira, o vice-presidente do país, Teodoro Inguema Obiang Mang, anunciou no X que o governo ordenaria a suspensão imediata de todos os funcionários públicos. E isso constitui uma violação flagrante do Código de Conduta e da Lei de Ética Pública. Vazam nas redes sociais. Mas o caso explodiu em proporções sem precedentes devido à notoriedade dos funcionários envolvidos. Na semana passada, Obiang disse que havia avisado com 24 horas de antecedência o Ministério das Telecomunicações, o regulador e as empresas de telefonia da Guiné-Equatorial, para conter a distribuição de vias sociais na Guiné-Equatorial. Como o governo, não podemos continuar a ver famílias destruídas? Disse o vice-presidente encarregado da Defesa e Segurança. De acordo com relatos divulgados pela primeira vez por grupos de WhatsApp e depois postados no Facebook, Instagram, TikTok e X, Ingonga gravou um... O escritório. Apelidado de Belo, por causa de sua boa aparência, Ebang Ingonga é casado e filho de Baltazar Ingonga Ediju, atual presidente da Comissão da Comunidade Econômica e Monetária da África Central. Ele também é parente do presidente de longa data. O momento em que ele estava sob custódia na infame prisão de Black Beach, em Malabo, em um caso de desvio de fundos públicos, de acordo com a emissora de televisão estatal TVGE. O procurador-geral da Guiné-Equatorial, Anatólio Inzang, em Guema, garantiu à TVGE que, se os exames médicos revelaram que Ebang Ingonga estava infectado com uma doença sexualmente transmissível. Ele seria processado por um crime contra a saúde pública, o fluxo de tráfego da internet e, em particular, o download de imagens. Foi severamente interrompido no país depois que as autoridades tomaram medidas para conter a disseminação das fitas de sexo, disseram testemunhas à AFP. A mídia social está inundada de especulações de que mais vídeos envolvendo outros indivíduos, homens e mulheres, podem ser lançados nos próximos dias.